O ano novo vai começar da melhor maneira possível Olá, eu sou a Dora Com a estreia de uma nova temporada da Dora E vocês também estão convidados Vão ser novos episódios, cheios de diversão e muita alegria Ainda, alegra-te connosco Dora, a exploradora, nova temporada Estreia 1 de janeiro às 18h e às 21h No Canal Panda Canal Panda é bicho